Vamos tentar fazer um sorvete Nossa, tá parecendo um slime Olha só o tanto que cresceu Agora vamos experimentar Seguindo Hoje eu tô aqui no mercado porque eu resolvi fazer um sorvete caseiro E aqui a gente vai comprar todas as coisas necessárias pra isso Vamos começar correndo atrás de gelatina Onde será que eu vou encontrar gelatina? Não sei Refletindo aqui eu cheguei à conclusão que o mundo precisa de paz Essa aqui também precisa ser limpa, coitada E esse aqui é o corredor que sua mãe tem que ficar longe Gata, eu já te disse que eu só tenho olhos pra você E esse aqui é o corredor que você tem que manter longe das crianças Amendoim tipo japonês Naruto Sasuke Eu só não sou jogador de futebol porque me falta uma coisa Talento Depois de rodar o mercado inteiro Eu encontrei tudo que eu precisava no mesmo setor Aqui temos o creme de leite E o leite condensado E por último, mas não menos importante Gelatina Que lembrando pode ser de qualquer sabor E eu vou pegar esse aqui porque ela é azul E vai combinar com o meu cabelo O pai é que eu peguei um carrinho de compras inteiro Só pra levar isso aqui ó Eu não tenho o que fazer não gente Comece agora no seu YouTube o melhor programa culinário de todos Cozinhando com o Lucas Batista Sempre contando com a presença dele Alfredo Alfredo Diz oi pra galera Ele tá que tá esse garoto Vamos tentar fazer um sorvete Porque ultimamente tá muito calor Eu não queria falar nada O motivo sou eu Porque eu sou muito quente Desculpa Eu forcei essa Mas vamos lá Pra começar a gente precisa colocar 250 ml de água Na panela E ligar o fogo Problemas técnicos pessoal Acho que o gás acabou E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui Não Eu não sei o que vou fazer O fogão tava desligado aqui Pra economizar pessoal Quero ver agora Vai funcionar Eu tô ligando tudo Menos do que eu quero Criança Sempre peço uma ajuda De um adulto Na hora que for mexer com o fogão Eu mesmo preciso de muita ajuda Isso aqui É pra gente preparar A gelatina Ah não Mas a gente vai fazer um sorvete Então pra que eu tô fazendo a gelatina Pra você descobrir Continua assistindo esse vídeo Com a água super quente A gente vai derramar No liquidificador Vamos pegar a gelatina Tentar abrir ela Com muita calma Com muita calma Gente Pensei que o pó ia ser azul Mas é mal branco Tá ligado Mas vamos lá Nossa Ficou azul Que maravilha Vamos misturar Agora a gente tem que colocar 250 ml Que é o que tá escrito na gelatina Só que essa água Ela tem que ser fria Tipo o coração de algumas meninas Eu sinceramente não sei o porquê disso Tem que colocar água quente Depois fria Pra ela ficar Se ela não está no normal A gente vai colocar também o leite condensado Agora a gente vai misturar o leite condensado Com a nossa gororoba azul Eita Gente o cheiro que tá subindo aqui Eu juro pra vocês O cheiro é exatamente de gelatina tutti-frutti Que por acaso é o sabor da gelatina que a gente compra Não me diga Ela não pode desperdiçar nada Tem que colocar Tudo Mudou Tô cheio de fome É porque que leite condensado é tão gostoso Leite condensado é tão gostoso Que eu vou começar a chamar ele de Cozbatista Agora vamos tacar também o creme de leite Esse foi com vontade Vamos bater tudo outra vez Mas por enquanto que eu tô misturando tudo Se você ainda não deixou o like no começo do vídeo Este é o momento pra você deixar o like E se você ainda não é inscrito no canal Se inscrever É só o tempo de eu misturar isso aqui tudo Eu acho que foi Eu deixei batendo por Não sei por o tempo A maioria das coisas aqui Eu não sei o tempo que eu tô fazendo Agora vamos colocar tudo na nossa vasilha de Sorvete Nossa, esqueci o nome de sorvete Cheguei Olha só O negócio que era azul ficou Bom, não era pra ficar verde Não era pra ficar azul Mas tudo bem Vamos colocar na geladeira Mas a receita não acabou Porque ela vai ter que ficar no congelador por 3 horas Pra gente fazer uma outra coisa que tem que fazer Eu não me lembro agora Mas a gente tem que fazer Nossa, eu sou um ótimo cozinheiro Daqui a 3 horas a gente se vê Eu vou pra cá Eu me dei conta agora que eu preciso de uma batedeira Só que eu não tenho isso Eu vou ter que comprar uma batedeira Pra poder continuar fazendo sorvete Seria mais fácil se eu tivesse comprado sorvete Eu gosto de complicar tudo na minha vida Então eu tô indo agora lá no mercado Pra comprar a batedeira Você quer uma batedeira 89 reais o preço dela Eu acho que esse sorvete não vai sair tão barato assim não Eu não tô acreditando até agora que eu comprei uma batedeira Eu tô me sentindo muito adulto Eu sou adulto Você não é Eu sou muito adulto Os adultos tão me olhando de forma diferente Acho que é porque eles sabem que eu sou adulto e você não é Vergonha alheia Três horas depois O nosso sei lá o que é isso Tá assim Agora a gente vai pegar e vai derrubar tudo aqui Me derrubaram aqui Nossa, virou tipo uma moeba Caraca, mó slime Aprendi a fazer um slime aqui de gelatina Nossa, tá parecendo um slime Não é mesmo, Alfredo? Para, vai dar certo sim O cara tá falando que dessa vez não vai dar certo Não, vai dar certo, vai dar certo Ah, eu não me liguei na tomate É sempre que fez Meu Deus Tá funcionando? Palmeira Você tem que deixar bater por mais ou menos 15 minutos Como ele tá ficando meio verde E eu queria que ele ficasse azul Eu vou tacar esse corante alimentício azul Pra deixar ele um pouco mais azul O que? E eu sei lá Galera, olha só o canto que cresceu Sério Esse negócio tem 4 litros Aquele tantinho de coisa virou 4 litros de sorvete Que loucura Vamos agora derramar com muito cuidado Ainda bem que eu coloquei o corante Porque ficou um azul muito bonito Sério Eu tenho que me aguentar Pra não experimentar Porque eu só experimento mesmo na hora E o resto que sobrou Eu vou tacar no meu outro pote Eu não vou deixar escapar Nada Vamos tampar E isso aqui só vai tá pronto no outro dia Ou seja, amanhã vamos descobrir Se isso aqui tá muito bom mesmo Pronto Vou colocar no congelador de novo E agora só amanhã A gente vai experimentar Estou ansioso Agora sim pessoal Finalmente chegou a hora E eu vou confessar pra você Que eu tô muito ansioso Vou abrir aqui Pra dar uma olhada Como é que ficou Gente, virou feijão Contindo Olha só como ficou Vou te confessar Que eu tô muito ansioso Nossa Tá igual sorvete mesmo Agora vamos experimentar Eu Eu vou ter que ser sincero O sorvete ele ficou Maravilhoso Alfredo É a coisa mais gostosa Que eu já experimentei na minha vida Sério Você tem que experimentar também Gente, meu Deus Esse negócio tá muito bom Nossa E a língua vai ficar azul ainda Vamos fazer aquele momento De interação da hora Deixa aqui nos comentários Qual é O seu sabor de sorvete favorito Não esquece De deixar o like Pra poder me ajudar A comprar o leite E o sorvete Pra as crianças Me segue lá no Instagram Arroba LucasBates Porque tem fotos Histórias engraçadas Todos os dias E A gente se vê no próximo vídeo Esse aqui vai comigo Nossa, olha o tanto ainda Que rendeu pro outro Gente Rendeu muito Rende muito Vale muito a pena fazer isso Sério Tirando a parte que eu tive que comprar Uma batedeira Tá valendo muito a pena E aí